Foi super rápido, só o tempo de tomar uma aguinha mesmo. Você pode mandar sua mensagem, a gente vai responder, o Ilan vai responder, principalmente. Agora eu quero que a gente conversa um pouco mais sobre filosofia e sobre isso. Eu vou pegar uma historinha, que é uma história do Ilan, que está contada por uma moça. Eu vou pedir para o Fernando colocar o vídeo para a gente conversar sobre a história. Era uma vez, uma menina chamada Laura. Um dia, Laura chegou muito agoniada da escola e foi correndo para o pai para perguntar uma coisa. Laura chegou para o pai e perguntou, Pai, as princesas soltam um? O pai, sem entender nada, perguntou para a Laura de volta, Filha, por que você quer saber isso? Ai, pai, na escola a confusão era sobre isso. O Pedrinho estava dizendo que a Cinderela era uma peidona. Pai, será que isso é verdade? O pai parou, pensou e disse, Filha, eu acho que sim. Eu acho que as princesas soltam pum. Foi só um trechinho para deixar todo mundo com vontade, né? Eu adorei esse livro. Eu gostei desse método seu que você já falou aqui, agora que você faz com as suas filhas. Ou seja, quando a criança vem com uma pergunta, você devolve a pergunta para ela. As crianças soltam pum, as princesas soltam pum. É, uma princesa, né? É, uma princesa, né? Solta pum. Ela é boa a contadora de histórias, a menina, né? Muito boa. É um grupo que tem muitas histórias muito bem contadas. E essa história do pum eu gostei muito porque é um assunto que toda criança adora. Se você quer falar de meleca com criança, de pum, é um assunto que vai fazer um super sucesso para você chamar a atenção. Você já viu aquele livro que é Soltei o Pum na Escola? Que é o Pum é o Cachorro, né? Eu adorei aquele, me encantou aquele livro. Eu falei, poxa, que fantástico. É o tempo todo fazendo esse jogo entre o pum, que é o nome do cachorro, né? E quando eles levam o pum para a escola. É engraçado, chega a tia e fala assim, olha, ninguém podia soltar o pum em casa. Minha mãe sempre fala, olha, segura o pum, não solta o pum. Mas toda vez que minha tia chegava em casa, ela já ia logo soltando o pum, né? Que é o cachorrinho. Que é o cachorro. Quem é o autor desse livro? São dois autores. É a Blandina e o... É um casal. É um casal. É a Blandina e o marido que faz a ilustração. É um casal. Você sabe que a hora que a Fran me falou do pum à tarde, eu peguei aqui um... A do pum à tarde é ótima também. É, do pum à tarde. Hoje é tarde, a Fran falou que ia falar do pum. Eu peguei aqui um filósofo que fala do pum, mas até peguei por conta de que é um filósofo que foi professor do Pondé. É o Peter Sloterdick. E ele faz uma retomada do... Você conhece esse livro? Não, a crítica da razão cínica? Não. Não. Ele faz uma retomada dos cínicos. E entre os cínicos elege, obviamente, o Diógenes. Sim. E aí ele vai fazendo uma fenomenologia das atitudes corpóreas do Diógenes, como que o Diógenes filosofa com o corpo, no sentido do afrontamento. Já que vocês não se assombram mais, então eu vou tentar fazer vocês se assombrarem com o banal. Sei que é coisa mais banal que um pum. No entanto, assombra. Cria um estranhamento. Aí o Peter, dissertando sobre o pum, ele faz uma coisa muito legal, que eu vou até ler um pedacinho aqui para você ver a definição dele. Ele diz assim, ó. Quem é testemunha de um peido, produz inevitavelmente uma interpretação do ruído. No fim das contas, a semântica do peido é um problema bastante complexo, completamente negligenciado, de certo, pela linguística e pela teoria da comunicação. A escala de significações vai do incômodo ao desprezo, de intenções humorísticas à falta de respeito. Professores, oradores e público conhecem bem o suplício de não poder liberar em alto e bom tom uma flatulência urgente. Acho fantástica a semântica do peido, né? E aí ele vai contando um episódio, até que ele conta um episódio de um romano que peidou num lugar sacro judeu. E aí houve uma revolta onde morreram 10 mil judeus. Os romanos massacraram esses judeus por conta da revolta contra o pum do romano. É um pum só no lugar errado. É, um pum no lugar errado, né? Ele vai fazendo isso com vários... a semântica do peido, fantástico. Eu nunca imaginei que o peido fosse um som que é interpretado. Mas pode falar que tem uma história do peido. Uma história do peido. Tem um autor, eu vou lembrar o nome dele, se você quiser alguém me mandar um e-mail, como eu posso, está lá em casa, na minha biblioteca. O livro é esse mesmo título, você vai pegar o nome do autor, que chama A Arte de Peidar. A Arte de Peidar. Porque é de um autor do século XVIII. E ele faz toda uma reflexão profunda e de rachar o bico sobre a arte de peidar. E é uma coisa, assim, é muito engraçado. E, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa séria ao mesmo tempo, né? E tem autores que vão também trabalhando nisso. Se não me engano, quase certeza que é ele, mas o Benjamin Franklin, ele fez... Acho que foi ele mesmo. Mas um dos americanos aí, dos fundadores, um deles, mas acho que foi o Franklin, que ele fez uma... Isso bem posterior a esse livro, mas é um outro autor que fala sobre isso. Ele fez uma coisa química, uma alquimia, para tentar com que as pessoas soltassem puns mais cheirosos. Mais cheirosos. Que fez toda uma coisa de... Ele levava a sério, uma coisa meio séria, né? É a coisa meio do Benjamin Franklin. Deve ser ele mesmo. Mas eu fui lendo e eu ria também. Então, mesmo o Pantagruel, o Garganto e o Pantagruel, os peidos dos gigantes, é algo assim, de tremer a terra mesmo, né? São cenas engraçadinhas. Então, existe uma história do peido. Mas esse livro não nasceu por essas leituras. Essas leituras todas vieram posteriormente ao livro. Esse livro, ele nasceu de novo. Ele nasceu de uma coisa, de um pum de verdade lá em casa. De uma frase da minha esposa que falou para minha filha, a Tess, a princesa solta um pum. E eu capturei aquilo e nasceu o livro. Sabe que eu lembro que uma mãe chegou para mim e falou assim... Isso é uma boa definição de literatura. Ela falou assim para mim, o seu livro das princesas, ele foi libertador para as minhas filhas. Literalmente. Literalmente. Eu falei, como assim? Ela falou assim, literalmente. Porque liberou para elas, uma coisa que ela aprendia, os puns, achava feio. E outra, foi libertador da imagem que ela tinha das princesas e das mulheres que não podiam soltar pum. Então, não foi a minha intenção, de novo. Então, quando não tem intenção, você tem a projeção que você quiser. Sim, sim. É a arte. Eu considero isso arte, porque a arte é assim. Você projeta o que você quiser. Não sou um pediatra do pum. Exatamente. Não sou um médico escrevendo para que a criança solte em pum. E por isso que deu certo. Tem, mas por isso que deu certo. Do didatismo, né? Do didatismo. Então, eu não fui utilitário nesse livro. Então, por isso que deu certo. Se fosse utilitário, não ia ter dado certo. Então, mas é uma boa definição de literatura. Talvez de filosofia também. Libertador. Libertador. Se é algo que liberta, liberta a mente, liberta o corpo. Você sabe que o São Tomás, ele tem um... São Tomás, não. O Santo Agostinho. O Santo Agostinho. O Santo Agostinho tem uma parte só sobre o peido. E ele faz um estudo nesse sentido, no sentido de pessoas que ele conheceu que tinham a capacidade de fazer escalas musicais com o peido. Ele achava isso fantástico. Mas, veja, ainda não é na questão da libertação. Ainda tem a ver com a questão do contrário da libertação, que é conseguir o máximo de autocontrole. Controlar o corpo. Mas, está em confissões? Está no Cidade de Deus. Cidade de Deus. Por quê? Porque, assim, se você... Porque a tese do Santo Agostinho, é muito interessante, a tese do Santo Agostinho, sobre o pecado original, é que o pecado original é um descontrole do corpo. Quer dizer, você não foi autocontrolado? Não, não fui. Porque você falou para mim não ir comer lá da árvore do conhecimento e eu fui. Então, agora, a tua penitência é perder o controle do teu corpo, como eu, Deus, perdi o controle de você. E o que você vai perder o controle do seu corpo? Nessas funções. Então, você vai ter ereção na hora que você não pode, você vai soltar pum na hora que você não quer. Isso vai se tornar a sua marca do ridículo, que é o fim do paraíso. O Santo Agostinho interpreta o fim do paraíso como sendo o descontrole do corpo, você não tem mais o controle do corpo. Aí vem você e fala assim, olha, gente, todo mundo pode sair do paraíso na boa, peidem a vontade, o Santo Agostinho não está com nada. Eu lendo você, né? Eu lendo você, né? O filósofo adulto lendo o livro de criança. Porque quando as pessoas perguntam sobre como fazer filosofia para crianças, eu acho exatamente que lendo esse livro, vendo essa história, isso que você acabou de falar de buscar depois uma história sobre o pum. A leitura de literatura infantil faz isso com os adultos, quando os adultos leem uma história, e faz isso com as crianças também. Elas querem saber mais. Poxa, como assim? História do pum? Vamos procurar saber sobre a história do pum? A princesa é um tipo de santinho. Ideal. É um tipo de santinho. Ela é imaculada, ela não pode fazer certas coisas e ela está no paraíso. Exato. Como é que ela volta para a terra e pisa esse chão que a gente tem que pisar todo dia? Eu vejo isso com duas histórias. Uma com a história do pum e outra com a história do bandeira, sobre como foi o depois do até Felizes para Sempre, né? O que acontece depois do Felizes para Sempre. Depois do Felizes para Sempre, né? Só para falar do Santo Agostinho, lembrei de uma coisa que não tem muito a ver, mas vou até falar porque por outras razões tem a ver, né? As pessoas perguntavam para o Santo Agostinho o que Deus fazia antes de criar a terra. Ele preparava o inferno para pôr pessoas como você que pergunta coisa que não tem nada a ver. Ou sobre a vara. Não, e o Lutero falava a mesma coisa que o Lutero falava assim, Deus fica numa floresta cortando um monte de galho para dar sova em criança que faz pergunta e que não tem nada a ver. Eu lembrei de uma história do Santo Agostinho também, e que eu li muita coisa dele. Essa do pum não, que eu vou procurar, que eu fiquei louco para saber. Mas eu lembro de uma, você deve conhecer, do sonho que ele teve, que ele era de uma criança com um balde, com uma cumbuca, pegando água do mar? Não, não conheço essa. Você era belíssima dele, e que ele estava tentando, estava num momento angustiado de compreensão de Deus, de todas aquelas questões que... Ah, essa está nas confissões. Que está nas confissões. Eu lembro, eu lembro. E aí ele tem o sonho de um menino com uma canequinha tentando encher o mar inteiro naquela caneca, né? E aí vem alguém e fala, mas como, né? Como? Não dá, não dá para fazer isso. E ele percebe que realmente, que Deus é uma coisa tão grandiosa, que na verdade não adianta, tem que mergulhar. O menino tem que ir lá e mergulhar. A razão, a razão tem coisas que não chegam. Então, a função mesmo é que a criança mergulha. É isso. Por isso que eu tenho uma criança lá, por isso que eu lembrei. Quer dizer, acho que a infância tem isso, que a infância ela mergulha. Isso é um ato filosófico. Exatamente. A criança, ela não fica na cumbuca, não, ela vai lá e mergulha. E nós adultos somos histéricos e neuróticos, o homem vai ficar com gripe, você vai se afogar, você vem para cá, tem tubarão, tem piranha, não sei o quê. E que é essa coisa do controle, a gente quer tirar ela desse momento. E tem um lado que é o momento da civilização, civilizatório, e que tem esse efeito colateral, né? Ela, às vezes, nunca mais quer mergulhar, mas eu fiquei traumatizado. Algumas conseguem superar, outras não, né? É, porque a gente tenta fazer esse corte também de, assim, vamos introduzir a lógica, o racional, vamos levar para a escola para educar, para ela se manter sentada durante tanto tempo, segurar o pum, quer dizer, né? É, isso no contexto geral dos gregos tem o teu nome, chama-se sofrosine, né? Exatamente. Que é o autocontrole, o autocomedimento, você combater a híbris, né? Que é o exagero, né? Isso tem toda uma filosofia de contenção. E aí vem o cínico para acabar com tudo isso e se masturba na ágora. Ele vai lá e começa a se masturbar na ágora e todo mundo começa a ficar apavorado. O Diógenes faz isso. Quer dizer, ele faz um pouco essa função de você dizer, as princesas soltam pum. Exatamente. Então, uma coisa... E é tão... Isso é tão difícil. Eu nunca pensei que ia fazer uma relação de Diógenes com a... Isso foi, assim, fantástico. O Diógenes é o típico, né? É o típico... Mas sabe que o Diógenes, assim, eu lembro que o Platão, ele achava muita arrogância, né? Essa atitude do Diógenes. Do Diógenes, ele falava... Tem muita arrogância nessa forma de ele ver a vida. Quer dizer, é só ele que é puro, o resto... Ele até... O Platão fala, né? Que o Diógenes é um Sócrates louco. Tem o brilhantismo do Sócrates, só que exagera. Mas o Platão é um puta de um nobre, né? É. É um nobre. Exato, exato. Você já imaginou? Diógenes é uma pessoa que convivia com os cachorros, morava na rua. O Platão, eu fico imaginando que ele, para soltar um pum, ele viajaria. Ele viajaria para alguma terra distante, onde ele soltaria o pum e voltaria. E o pum dele tinha a ver com o pum do outro mundo também. Um pum celeste. Um ideal que você... Um pum celeste. Seria próximo do pum perfumado, né? Na verdade, o Platão jamais soltaria um pum. Ele soltaria a forma do pum. O Sócrates soltaria e falaria, quem foi? É a socrata. Certamente. Quem foi? Aí daria uma discussão. E foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Só para provocar o diálogo. Ninguém diria que ele, mestre, soltou o pum. Portanto, o diálogo correria. A gente pode pensar como os filósofos já viajaram. Como Sartre soltaria um pum, como se fosse, nossa, a vida é dura. Não, o inferno não é... Talvez o inferno seja eu mesmo, né? Porque... Ou então, depende, se ele estiver no elevador e foi e atropessou, ele vai falar, no inferno os infernos são os outros, né? Se estiver no elevador... Aí você pega o Schopenhauer e já pegaria uma... Pô, aqui pum, pega já, acordia já, lá, né? Não, eu imagino que no caso do Schopenhauer... Você daria um belo artigo isso, né? É um bom livro isso, essa nossa conversa aqui. Eu imagino que no caso do Schopenhauer, ele diria o mundo é um pum, né? O Mundo Cheira Mal, né? O Mundo Cheira Mal. Eu gosto de literatura infantil por isso, porque ela provoca na gente essas emoções, esses pensamentos que eu acho que as crianças ainda não curtem tanto quanto a gente, viu? A literatura infantil. Eu vou fazer uma pergunta. O Samuel Farias quer saber como estimular e não cercear o espírito filosófico do filho dele e dos alunos. Alguma coisa que eu vi o que o Ilan falou agora há pouco aí, a gente pode até conversar sobre isso, é o seguinte, é isso, é difícil você, o Ilan que faz esse tipo de trabalho deve sofrer adoidado. Eu sofro muito. É difícil você ir numa escola e convencer as pessoas de que história é história, não é uma lição. As professoras adoram dar lição, você tem que ter uma moral no final, né? Isso é horrível, né? É, eu acho que isso que é que tira a curiosidade das pessoas. Sim, sim. A minha visão de educação, a minha visão de educação é uma visão, nessa nossa conversa, eu diria também bem filosófica. Eu vejo a educação, uma das funções da educação é tirar a criança daquela posição confortável que ela está. Ela está em uma posição confortável no pensamento, também no corpo. O que é a educação? Principalmente a literatura faz isso, a história faz isso. Eu faço uma analogia muito com viagens. Aliás, estou escrevendo uma coluna, sou colunista de uma revista, revista Crescer, e vai sair uma coluna sobre isso. Estou escrevendo um artigo sobre isso. Que a literatura e a educação é uma viagem. E para ir para fazer uma viagem, quem vai para o exterior, quem já foi para o exterior, ou saiu de São Paulo, foi para um outro canto para morar longe da casa dos seus pais e tudo mais, é uma experiência tão interessante que quando a gente volta, a gente não é mais o mesmo. O espaço é o mesmo, as pessoas são as mesas, você não é mais o mesmo. Muitas pessoas saem de casa, jovens que passaram um ano fora, eles mudam, não aguentam, precisam sair. Só que eu faço essa relação com a própria educação. Então, a função educadora, a função da literatura é tirar a criança daquele lugar comum, fazer essa viagem, e quando ela volta, ela está em outro patamar. Esse outro patamar, esse movimento, é a própria educação, é a filosofia, é o pensamento. Só que o que requer viagem? É o trabalhão. A gente precisa preparar, ler o guia, precisa, às vezes, aprender a língua, vai pegar o avião, dá um trabalhão. Você chega lá, tem coisas maravilhosas, tem obstáculos, você tem que lidar com milhões de questões. O professor tem que estar preparado. E aparece a língua estrangeira, que é a própria criança a língua estrangeira. Você precisa aprender aquela língua na viagem, precisa aprender qual é aquela linguagem. Foi viajar, fez toda aquela viagem, o ano inteiro viajando, o ano letivo. Tem que estar nessa viagem. Terminou, quando ele voltou, tem que estar diferente. Mas, para isso acontecer, a literatura, que é a minha praia, não vou falar de outras matérias, mas a literatura tem que ser desprovida de intenção utilitária pedagógica. Só assim é uma viagem marcante. Senão, não é a viagem, é o que ele sempre está acostumado. Faça o resumo, faça isso, faça aquilo, tudo o que a gente já sabe e que ninguém muda. Então, parece que o grande segredo da pedagogia é ela não ser pedagógica. É, sim. Ela não ceder ao didatismo. A etimologia da pedagogia não era o escravo que conduzia o aluno para... É, conduzia a criança. Então, a gente tem que conduzir o aluno, tem que conduzir, facilitar ele para fazer, de novo, para fazer essa viagem, ele ter essas experiências. É o que o educador tem que fazer. A literatura é uma grande, mas talvez a maior ferramenta... Porque é linguagem. E o mundo é feito de linguagem. A gente muda o mundo através da linguagem. Porque linguagem tem a ver com o que vai ficar na memória. Santo Agostinho, memória é o ventre da alma. Está lá no livro dele. É o ventre da alma. Então, se a memória é que vai mover o mundo, o que a gente vai preencher? Com o que a gente vai preencher aqui? Com linguagem que faça sentido, que traga assuntos dos mais variados. Então, mas isso requer um esforço. E tem gente, vamos falar de coisas boas, tá? Porque a gente fala, não é mal, não é mal. Eu tenho viajado demais e tem projetos maravilhosos rolando pelo Brasil. Tem muita gente fazendo coisas boas e coisas ruins, mas tem gente fazendo coisas boas. Professores maravilhosos. Grandes aventuras vividas dentro da sala de aula. Escolas, às vezes, das mais simples. Eu acabei de voltar de uma escola, espero que eles estejam aqui nos vendo. De Ilha Bela, que me convidou, uma escola municipal, de um projeto, mas que escola, que diretor, que professores, que alunos. Sim, que maravilhoso. Então, tem gente fazendo coisas muito bacanas. É importante saber. Poxa, muito bom. Bom saber isso mesmo. A gente vai fazer mais um intervalinho e a gente já volta.